Nesta terça-feira, a Comissão de Direitos à Saúde da OAB Maranhão vai se reunir pela segunda vez com a Secretaria de Saúde do município para cobrar soluções e evitar o registro de novas mortes de crianças nos hospitais da rede pública do município. Em uma semana, dois bebês morreram no Hospital da Criança Odorico Amaral de Matos. O caso mais recente aconteceu com a filha de Daniel, de apenas três meses. Segundo ele, Ana Beatriz deu entrada no dia 3 de junho na Unidade de Saúde para tratar de uma bronquioaspiração. Durante um mês e 15 dias, o problema só piorou. O pai da menina diz que a presença de bactérias agravada pela falta de limpeza no hospital seria a principal responsável pela morte da criança. Ele mostra fotos que denunciam a situação. Lá acontecia muita falta de higiene por parte principalmente dos profissionais da limpeza. Em algumas fotos que nós temos aqui de panos que eram passados nos corredores e eram passados também dentro da UCI. E isso é um meio de como chegar também as bactérias dentro do local, onde é impróprio. Daniel conta ainda que durante o período em que a filha permaneceu internada no Hospital da Criança, ele pediu a transferência da menina para outra unidade de saúde da cidade. O que não aconteceu. Dentro desse período, nós solicitamos não foi só uma, nem duas, nem três, foi várias vezes. O pedido era feito quase diariamente e às vezes era de 72 horas e 72 horas. a solicitação de transferência. Só que isso não aconteceu. Na reunião, a OAB pretende cobrar soluções urgentes para os problemas apresentados no Odorico Matos, que só se agravaram nos últimos dias e que vai acionar a Vigilância Sanitária Estadual. E de antemão, a gente já adianta que a gente vai pedir um laudo técnico para a Secretaria de Estado da Saúde, através da Vigilância Sanitária, para que nos forneça um laudo, um prazo razoável de 72 horas, onde esse laudo deverá constar se o hospital tem as condições mínimas para estar aberto, para estar atendendo essa criançada toda. A OAB no Maranhão não descarta a possibilidade de pedir a interdição total ou parcial do Hospital da Criança, caso seja negativo o laudo apresentado pela Vigilância Estadual após a vistoria. A gente torce para que isso não aconteça, mas infelizmente, se o hospital não tem as condições mínimas, segundo informações que a Vigilância Sanitária vai ter que atestar isso, de atender esses pacientes, de estar com possível infecção, de forma generalizada no hospital ou parcial, a gente pode sim, ou não descarta essa possibilidade da OAB, junto com o Ministério Público, estar pedindo essa interdição parcial ou total do hospital.